O programa a seguir é livre para todos os públicos. Programa Cidade Real. Oferecimento Stan. A segurança é o nosso segredo. Pedrinco. Soluções concretas para a sua obra. E águas de Nova Friburgo. A gente faz, você vive melhor. Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao programa Cidade Real desta noite, dia 6 de junho, pós-Dia do Meio Ambiente. Eu quero destacar aqui que mais uma vez ontem a Via Expressa, o Pavilhão das Artes, foi palco de uma corrida das águas que reuniu muitos atletas, corredores. Foi muito bonito ver as crianças se inserindo no esporte. Então, parabéns aí à concessionária que está sempre incentivando o esporte. Mas vamos ao programa Cidade Real desta noite. A participação do cidadão hoje será prioridade. O prefeito retorna para responder, para falar diretamente com o cidadão. Todas as dúvidas serão esclarecidas, inclusive as enviadas no último programa. Mas desde já, a sua participação em casa é muito importante. Entre em contato conosco pelo 2519-2003, é o telefone aqui da emissora. Tem o e-mail programacidadereal.gmail.com. O WhatsApp já está ligado, 981-16-2400. E você pode assistir e interagir com o programa também pelo aplicativo da TVZoom. É só baixar lá nas suas lojas virtuais. Esse programa é possível graças à parceria de empresas como a Stam, Águas de Nova Friburgo e Pedrinco. Diretamente dos estúdios Rafael Jacu, desejo a todos um bom programa. Prezado cidadão real, conforme já anunciado pela nossa competente e elegantíssima produtora, jornalista Isabela Stutz. Realmente, a abertura dela, como sempre, uma abertura formal, mas que não revelou os detalhes do seu exuberante figurino. Realmente, causando aqui elogios em toda a equipe. E eu sei que eu vou ser chamado a atenção por conta desses elogios, mas já está feito. E, conforme ela já anunciou, daremos continuidade ao programa da semana anterior. Quando aqui recebemos o prefeito municipal, tratamos de algumas questões. Não houve tempo suficiente para abordarmos todas aquelas que precisamos, evitamos, evidentemente, das informações de utilidade pública que as autoridades normalmente revelam no programa Cidade Real, até porque boa parte daquela edição foi tomada pela temática da saúde pública. Obviamente, que tínhamos e temos esse compromisso, esse comprometimento, até porque quem tem dor tem pressa. E aí, os problemas são muitos, as soluções são poucas, especialmente quando não se dispõe de verba necessária para promover todas as ações, todas as intervenções nesse sistema, de modo a atender a região. Eu digo que o Hospital Municipal Raul Sertã, que é a ponta desse funil, de fato, ele é regional, de direito municipal, mas é evidente que atende a toda a população dos 14 municípios que gravitam, gravitam é muito bom, em torno de Nova Friburgo. E, nesta edição, conforme compromisso assumido, e por vezes é fato raro que os políticos cumpram os compromissos assumidos, Sua Excelência, o Prefeito Municipal Pedro Rogério Vieira Cabral, retorna para tratarmos ainda de algumas outras questões pendentes, falarmos do atual cenário político municipal, e, evidentemente, atender as inúmeras participações que chegaram aqui durante aquela edição em profusão. Certamente, isso também hoje acontecerá. E, por conta disso, para agilizarmos a dinâmica do programa, invertemos um pouco a abertura do programa, dispensei a minha tradicional abertura, para, já de imediato, estar na posição de apresentação e condução desta atração semanal, já cumprimentando, Sua Excelência, seja muito bem-vindo, queremos agradecer o seu retorno. É um prazer muito grande, Zulia, Isabela, toda a equipe aqui da TV Sul, conforme acordado na última reunião, aqui estamos, para concluir aqui a nossa... A nossa pauta. A nossa pauta e o nosso bate-papo. Exatamente. Antes de abordarmos as participações, tanto por e-mail, quanto por telefone, quanto por WhatsApp, e aí, evidentemente, a participação do telespectador vai compor a pauta, porque eu já tive a oportunidade de verificar, os assuntos são mais variados, eu quero retomar os seus comentários, que me parece que são absolutamente necessários, acerca do atual momento financeiro e econômico pelo qual o país atravessa, prejudicando, essencialmente, todos os mais de 5 mil municípios brasileiros. Não obstante, a reportagem que foi publicada no Estadão, mostra que 60% das cidades, ou seja, dos municípios brasileiros, terão rombo nas contas, com forte dependência dos repasses de verbas federais, que é causa da crise econômica. Boa parte das prefeituras deve fechar no vermelho. E aí, prefeito? Esta questão preocupa, indistintamente, todos. Não obstante os servidores, como também os fornecedores, evidentemente, os compromissos que a prefeitura tem com o governo federal, no que se refere ao repasse de impostos. Essa equação está viabilizada para o restante desse ano, ou seja, já existe uma projeção, uma perspectiva, de que as contas que são fixas, assumidas pela prefeitura, nesse próximo semestre, terão o seu devido suporte financeiro para serem quitadas? Olha, Azulinho, nós estamos trabalhando muito para isso. O Juvenal, que é o secretário de Fazenda, junto com a sua equipe, está trabalhando muito esse planejamento. Mas, se continuar com queda nos repasses, dificilmente nós conseguiríamos chegar até o final do mandato com as contas em dia, do jeito que estamos hoje. Porque uma coisa é você fazer um planejamento em cima de um orçamento e de ser cumprido. Outra coisa é você fazer um planejamento e ele ter queda fora daquilo que estava previsto. Então, nós tivemos, nos primeiros três meses desse ano, uma queda de 12 milhões de reais, ou seja, 4 milhões por mês. Como eu disse no outro programa, a nossa arrecadação local está segurando, a arrecadação está boa. Mas, se os repasses federais, eles continuarem caindo, isso vai abrindo um rombo dentro da receita do município, que dificilmente nós vamos ter como levar até o final. E não é só isso. Temos aqui os problemas do governo do Estado, que não nos consegue passar o repasse, por exemplo, da UPA. Esse mês passado, agora, já enterou 6 milhões de reais que o governo municipal pagou para o governo do Estado. 6 milhões de reais. São 400 mil mês, 15 meses consecutivos, que nós pagamos a conta da UPA para o governo do Estado. Ou nós pagamos, ou a UPA fecha. Então, vai ficar muito difícil. Nessa própria reportagem, tem aqui uma reportagem no final. Hoje, nós já temos aqui, olha, servidores de 576 cidades estão com salários atrasados. O rombo nas contas dos municípios já está aqui. O município deixam de receber 165 bilhões de reais. Então, quer dizer, o governo federal, ele faz os cortes lá nos ministérios, mas o impacto é direto aqui, é na conta do município. Então, dificilmente, se continuar do jeito que está, nós vamos conseguir chegar no final deste ano com as contas em dia, do jeito que estamos hoje. Nós estamos fazendo hoje, praticamente, aqui é um milagre. É porque nós tivemos muito planejamento desde o início de 2013 e 2015, quando nós contingenciamos os recursos, nós começamos a ter um controle absoluto. E é esse controle que tem feito, até o momento, nós estamos com as contas em dia, inaugurando escola, creche, fazendo asfalto, fazendo obras, devido ao grande planejamento que houve desde o início do governo. E, nesse sentido também, prefeito, a situação dos cofres estaduais também é extremamente grave. Você estava trazendo informação aqui desses números que realmente assustam. Eu falei com o Afonso Munerá na quinta-feira à noite, sobre vários assuntos aqui da cidade, sobre a UPA, sobre a obra do Rio de Bengalas, sobre os apartamentos que a gente precisa entregar, e tal, documentação presa, e Caixa, Estado, com a troca de presidente da Caixa Econômica, enfim, vários assuntos impedindo essa entrega. Então, eu falei com o Afonso Munerá na quinta-feira à noite, durante um bom tempo. E ele me passou os números, Juri, que são realmente assustadores. Hoje, o buraco nas contas do Estado, hoje, já ultrapassaram os 19 bilhões de reais, se aproximando dos 20 bilhões de reais. Só na questão do fundo, do servidor de previdência do Estado, o rombo é em torno de 13 bilhões de reais. E isso é muito ruim, porque o governo federal com dificuldade, o governo do Estado, que sempre foi o grande aporte dos municípios, com essa dificuldade, nós vamos ter que sobreviver sozinho e começar a viver um novo momento. A política, hoje, ela vai depender muito, não é só do prefeito, só dos vereadores, não é só dos políticos, vai depender dos munícipes, ver que a política vive um momento novo e que a crise se instalou no país inteiro e que a gente precisa ter uma conduta diferente. Uma conduta no modo de agir, no modo de fazer política, porque, senão, o resultado final será uma tragédia para todos os municípios que não tiverem um planejamento muito firme. Perfeito. E aí, já me prevalecendo da sua análise, da sua reflexão, em que você coloca que devemos todos ter uma postura condizente com o atual momento, já quero ingressar na questão do cenário político, que é uma questão que a sua pessoa está indócil para comentar, evidentemente. Eu comprovei isso aqui na semana passada, tive que me esforçar para conter a grande expectativa, a grande ansiedade do senhor prefeito em já abordar essa questão, mas conseguimos chegar até esse momento. E temos alguns aspectos. Inicialmente, queremos a sua avaliação sobre a forma de relacionamento dos poderes executivo e legislativo municipal. No início do seu mandato, desse atual mandato, a situação se privilegiava com uma base esmagadora muito grande e isso permitiu que vários projetos fossem aprovados para dar condição de funcionamento ao município, segundo inúmeros vereadores. Ou seja, viabilizaram pelos seus votos uma possibilidade de o município ter algumas oportunidades favoráveis à sua ação, à sua atuação. Isso hoje já não acontece. Pelo contrário, vereadores até então da base governista hoje estão na oposição e são críticos contundentes da atual administração. Como o prefeito avalia essa questão? Qual é a sua leitura? E se isso tem prejudicado a administração pública do executivo municipal? Dori, a avaliação que eu faço é simples. Eu acho que eles prejudicam muito mais a população do que o próprio governo. Porque o governo está caminhando. Estamos trabalhando, nós temos ainda bons vereadores conscientes que votam com a consciência. Porque o parlamentar hoje, que ele se eleger e ele achar que ele só vai votar ali para agradar o seu servidor, só para ganhar voto, às vezes tem questões polêmicas que o legislador precisa votar. Porque às vezes é para o bem do município, é o momento que se vive. Então, aquele momento do passado, eu comentei isso aqui no programa anterior, onde o prefeito mandava fazer uma obra, depois ele fazia o cheque e pagava, isso acabou. Hoje nós somos controlados por vários poderes, por várias leis que fiscalizam o poder executivo. Então, o vereador precisa ter consciência disso. O vereador não pode, por exemplo, criar despesa para o município. O vereador não pode votar algumas leis que vai onerar a população. Ele acha que o município que tem que pagar essa dívida. Por exemplo, aqui a lei do idoso, andar de ônibus. A lei de Nova Friburgo dava direito aos idosos acima de 65 anos. Foi aprovada uma lei na Câmara Municipal dando direito ao idoso acima de 60 anos. Mas quando o vereador aprovou, ele não diz de onde vinha o pagamento dessas pessoas que estão mandando de ônibus. Dessa gratuidade. Gratuidade. E esse número é muito grande. A FAOL está me mandando todo mês agora o número de pessoas que estão mandando com gratuidade. Porque hoje, com o cartão eletrônico, a gente consegue pegar todos esses números, identificar a quantidade. Controlar essa gratuidade. Você consegue controlar. Então, no primeiro ano, no primeiro mês, que me parece que foi o mês de abril, no mês de março, que já começou a gratuidade. Mas que foi em março. Teve 8 mil e algumas passagens de gratuidade. No mês seguinte, esse número já quase, acho que triplicou. Então, hoje, a FAOL está lá me mandando para o município uma cobrança. Quem vai pagar essas passagens? Eu te digo que o município não vai pagar, porque eu amarrei isso. No momento em que nós demos o aumento esse ano, eles queriam R$ 4,07. Nós demos R$ 3,80. E eu amarrei em ata que eles teriam que carregar também os passageiros acima de 60 anos. Mas eles estão mandando essa cobrança para mim até agora. E o volume de passageiro está, assim, assustadoramente aumentando. Então, você tem que prever tudo isso. Quando você cria uma despesa, você tem que dizer que de onde sai o dinheiro. Então, de uma forma ou de outra, o ano que vem, no próximo aumento, que tiver que dar para a FAOL, eles vão estar considerando. Sem dúvida. Porque as pessoas que acham que anda de ônibus de graça e que ninguém está pagando... Não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis. Não existe. Alguém paga por isso. Ou o município tem que pagar, ou então os passageiros que estão andando vão pagar por aqueles que estão andando de graça. Então, na verdade, a Câmara de Vereadores, ela precisa entender tudo isso. Então, nós temos ali alguns vereadores que não entendem isso, acham que só tem que votar ali para agradar o povo, então não quer votar uma lei polêmica. Eu, algumas vezes, votei lei polêmica aqui. Lá no Estado, quantas vezes, como deputado, a gente votava lá sob crítica de sindicatos, de alguém gritando, vaiando, mas era necessário votar por bem do Estado. Infelizmente, nós temos o vereador no nosso município que se escrutar alguém gritar a letra U, ele já muda o voto. Se assusta a garmeira com a letra U. Então, quando junta muitos U juntos, entendeu? Já houve até mudança ali de leis aprovadas, porque houve um grito U, se votaram contra. Então, isso, infelizmente, é muito ruim, mas eu toco com a mesma firmeza, eu tenho diálogo com os vereadores, vereador de oposição, quando me liga, eu recebo no gabinete, eu tenho ido à Câmara, nós temos uma lei polêmica para votar agora, que é o plano de cargos e salário. Se a gente for manter o estatuto que nós temos hoje para o município, e entrar todos os servidores para dentro do estatuto, o município não dura cinco anos, ele vai à falência. Como é o caso do governo do Estado hoje, com um fundo, com 13 bilhões de dívida no fundo. E o fundo do nosso município, eu peguei ele com mais de 115 milhões de reais de dívida. Hoje, eu já paguei mais de 20 milhões desses, o fundo hoje tem recurso em caixa, mas os governos anteriores não tiveram nenhuma responsabilidade com o fundo do servidor, com o fundo de previdência do município. A postura crítica de determinados vereadores, que por vezes, sem conhecimento de causa, isso fica muito evidente, criticam a atual administração municipal, sem querer entrar no mérito, mas isso, de alguma maneira, incomoda o chefe do Poder Executivo, quando assiste uma crítica, pela crítica? A crítica, eu acho que a crítica, quando ela é construtiva, ela contribui para o desenvolvimento do município e de qualquer projeto. Eu, na LERJ, por exemplo, algumas vezes, a gente recebia crítica de algum sindicato, de algum setor, sob alguma lei, a gente parava, eles apresentavam, a gente discutia, chegava um consenso. E quem ganhava com isso era a população. Então, quando a crítica é no sentido construtiva, ela ajuda. Mas a gente vê muita crítica aqui, principalmente da oposição, e a crítica não é construtiva, eles criticam por criticar. Eles não querem avançar, eles não apresentam uma proposta de desenvolvimento do município. E isso não é só no Poder Legislativo. Sei que você vai me provocar mais à frente aqui, tipo, os deputados também. Exatamente. Então, quer dizer, você criticar por criticar, não adianta, você critica, mas qual a solução que você está fazendo? Nós estamos atravessando uma crise no município. O que a boa oposição trouxe de solução para essa crise? Qual foi a contribuição que eles trouxeram? Eu já desafiei alguns vereadores ali, que se eles me amostrarem um paralelo que eles trouxeram para a cidade, eu vou decretar feriado no município para comemorar. Porque não trouxeram nada, a não ser a crítica que eles fazem no Poder Executivo, e crítica sem fundamento, a maioria das críticas sem fundamento. Sem fundamento. Quando tem fundamento, eu digo, está errado, ou vamos procurar resolver, vamos procurar acertar, porque acho que errar, todo mundo erra. Burrice é persistir. Não se pode ter compromisso com erro. Não é isso? Evidentemente. Agora, já antecipando a pimentinha que você aqui já anunciou, qual é a relação do Poder Executivo Municipal com os ilustres deputados? E aí, nós temos um deputado estadual, o companheiro Anderson Nogueira, até então vereador, hoje representa os interesses, especialmente de Nova Friburgo, na Alerje, e também o deputado federal, Glauber Braga, que também tem o compromisso, o comprometimento, de defender especialmente os interesses de Nova Friburgo na Câmara dos Deputados. Recentemente, o deputado Anderson Nogueira esteve aqui e lançou um desafio à sua excelência, que foi assistido pelo próprio, conforme já me disse, em que ele convidava o prefeito para um debate em qualquer lugar, até mesmo no programa Cidade Real aqui com a nossa intermediação. Desafios à parte, ou mesmo sua excelência pode responder ao desafio, essa relação é uma relação que não está fluindo como deveria, é uma relação travada, sobretudo em ano eleitoral? Olha, Azuri, eu te digo que eu, como deputado estadual que fui, eu sempre procurei ter um relacionamento bom com o poder executivo da minha cidade e com todos da região. E consegui trazer muita contribuição tanto para o meu município como para as cidades vizinhas. E aqui em Nova Friburgo eu tive a oportunidade de entregar, logo no governo do Heródoto, que quando assumiu, eu consegui vários aparelhos, entreguei, entreguei ambulância, a UPA foi uma luta minha lá junto com o governador Sérgio Cabral, embora poderia ter outros pedidos também, eu não quero aqui também ser o dono de tudo, mas foi uma luta minha lá como deputado, conseguimos trazer grandes benefícios, com o asfaltamento da estrada de Rio Grandino para Sumidouro, enfim, são grandes melhoras para a nossa região. E alguns projetos não avançaram porque o executivo não quis, por uma questão interna de um secretário que queria ser candidato, mas eu trazia documento, mostrava, participava, enfim, procurava ter o melhor relacionamento com o município. Sempre participei do desfile da cidade, do desfile de 7 de setembro, enfim, todo evento da cidade eu procurava participar como representante do nosso município. Quando eu me elegi prefeito e o deputado estadual se elegeu, logo em seguida eu recebi ele no meu gabinete e ele foi lá se colocar à disposição, eu coloquei o gabinete também à disposição, apresentei ele um projeto pedindo ajuda para a área de saúde, nós estávamos naquele momento discutindo com o governador Pesão a possibilidade da estadualização do Hospital Raul Sertã, o que ele nunca me deu resposta até hoje, entendeu? Foi a única vez que ele lá, nunca mais voltou no meu gabinete e não me deu nenhum retorno sobre isso. E já como vereador, ele já tinha definido na sua vida política uma briga direta comigo, você vê que como vereador ele não conseguiu trazer nada para a cidade a não ser crítica, tudo que o governo fazia era crítica em cima de crítica, e no entanto nós estamos aí avançando com obras, com muitos elogios, Nova Friburgo hoje é um dos municípios mais organizados do estado do Rio de Janeiro e não sou eu que estou dizendo isso, basta você sair de Friburgo e ouvir a imprensa dos outros municípios. Enquanto deputado, ele, acho que até hoje também, ele ainda não conseguiu acordar para o papel que ele está hoje que é de deputado. Ele continua fazendo papel de vereador aqui nas ruas de Friburgo, fazendo crítica ao governo, botando banquinha na rua, falando mal do governo, e não trouxe nada para a nossa cidade. Nós já estamos indo no segundo ano de deputado estadual, o que ele trouxe para o município até hoje? Conseguiu trazer nada. Então, Zuri, eu só vou responder o desafio em consideração com você. Porque... Me sinto lisonjeado. Porque, deputado, eu não tinha nem quem responder, porque ele respondeu o desafio de um político que não trouxe nada para a nossa cidade, que não conseguiu mostrar um paralelo da nossa cidade. Entendeu? O que ele consegue mostrar muito é propaganda, ele gasta muito, isso o povo deve estar vendo, porque é propaganda à vontade. Ele lá no hospital, de vez em quando, mostrando o hospital do câncer, que a população de Friburgo sabe que foi uma obra minha, quando ele entrou para o vereador, esse hospital do câncer já estava em andamento. Então, não tem somado para o município. A gente precisa, o deputado, ele pode ser situação sem oposição. Eu conheço vários deputados lá de oposição que ajudam o governo, que ajudam as cidades aonde eles são representantes. Você vai para o sul do estado, ali tem vários deputados estaduais. Você vai lá, tem na situação, tem na oposição, mas eles fecham questões, arrumaram o dinheiro da alerje em conjunto para a construção de um hospital no sul do estado. Então, você não vê uma discussão do deputado aqui tentando ajudar a Friburgo a sair da crise. Como deputado estadual, ele poderia estar tentando nos ajudar a arrumar o recurso do governo do estado para pagar a UPA. Você já viram algum comentário? Até hoje, eu não vi nenhum programa ele falar da dívida do estado com a UPA e que ele está ajudando. Então, qual o benefício que o nosso município está tendo com o deputado estadual? Até agora, eu não vi nenhum. Eu vi ele falando aqui de algumas leis que ele se apresentou. Inclusive, tem uma que eu vi que ele apresentou que ele não falou aqui. Não sei porquê. Mas ele apresentou uma lei liberando o topless no estado do Rio de Janeiro. E nas leis que ele apresentou, eu não vi ele falando dessa lei. Então, quer dizer... Lei polêmica. Lei polêmica. Ele tinha que ter falado sobre ela aqui. Uma lei de autoria do deputado de Nova Friburgo liberando o topless no estado do Rio de Janeiro. essa lei está lá apresentada por ele. E ele não falou aqui. Então, Zuri, fica aqui. Agora, o dia que o deputado apresentar uma relação aqui de recursos que ele botou em Nova Friburgo, de obra que ele trouxe, eu topo o desafio dele. Isso porque o desafio feito no seu programa respondendo ele através do seu programa. Porque por ele eu nem responderia. Porque um deputado que fica na cidade fazendo papel de vereador, tendo o poder de deputado estadual para ajudar o município a sair da crise. E ele não ajuda, mas em consideração o seu programa é você. O dia que o deputado me mostrar uma relação de obras que ele trouxe para Nova Friburgo, obras com documentos, eu estou aberto a ir para um debate com ele, discutir esses recursos que ele botou aqui, aonde foram aplicados, de que forma foram aplicados. Agradecemos a sua fidelidade e nos sentimos lisonjeados pelo compromisso, sobretudo com a população que aguardava ansiosamente por essa sua manifestação. Agora, no que se refere à relação do Poder Executivo Municipal com o deputado federal, indago essas questões não caracterizando o contato pessoal e particular. Não estamos aqui abordando a relação entre CPFs, entre as autoridades. Entendo que, particularmente, é um momento que devemos tirar proveito, que temos representantes na Assembleia Legislativa Estadual, que temos representantes na Câmara dos Deputados, talvez, por alguma circunstância, podemos ter até representantes no Senado Federal em função das articulações, em função do cenário político. Enfim, é um momento que eu entendo que deveria ser muito bem aproveitado caso houvesse um trabalho alinhado entre essas autoridades. E isso não acontece. E em relação ao deputado federal, também existe uma animosidade no contato, na relação, enfim, como esse entendimento acontece, se é que acontece? Olha, a linha deles trabalhar é muito parecida, é quase que a mesma. Eu nunca fechei porta para deputado, desde o início do mandato, eu recebi no meu gabinete, fui várias vezes no gabinete dele, ele teve, acho que, uma única vez no meu gabinete. Depois, também, não retornou mais. E eles tomaram essa decisão de criticar o governo, de ser contra tudo também. e eu, todas as vezes que eu vou a Brasília, eu vou no gabinete do deputado. Ele é um representante de... Todas as vezes? Todas as vezes. E nunca vou sozinho. Já fui lá com o vereador Nami Nassif, com o vereador Márcio Damage, com o vereador Alexandre Cruz, com o Bruno, meu secretário de comunicação, com o Nader, trabalhou na prefeitura comigo. Então, já fui, com o Alain, foi comigo uma vez. Todas as vezes que eu vou, eu vou lá e protocolo pedidos para o município e levo documentos pendentes. Porque o deputado, ele apresentou algumas emendas para o município. Verdade, apresentou. Apresentou algumas com facilidade do município apresentar os projetos e conseguir recursos. Mas ele apresenta também pegadinhas. Pegadinhas que ele sabe que não vai liberar o recurso. E eu conheço isso, eu fui deputado. Eu conheço Brasília hoje, tanto que eu conheço Rio, conheço como é que funciona o sistema lá. Então, você hoje tem as emendas de valor que você aplica as emendas e tem as obrigatórias que hoje se apresentou e o governo é obrigado a liberar. Então, o deputado, ele tem 7 milhões e meio de emendas que se ele apresentar e botar 7 milhões e meio para a saúde de Friburgo, ele vai liberar os 7 milhões e meio porque elas são, metade dos 15 milhões que eles têm, é obrigatório o governo liberar. Mas, com isso, ele faz toda aquela política de botar o banquinho na praça, de discutir e nem sempre o que é aprovado pelas pessoas que ali estão, que não representam a cidade toda, porque geralmente são pequenos grupos, e ele apresenta a emenda para satisfazer aquelas pessoas que ali estiveram. Mas ele não consegue liberar essa emenda em Brasília. Por exemplo, ele apresentou, me parece que no ano de 2013, duas emendas para Salinas, para cobertura de duas quadras, uma em Salina e uma em Baixada de Salina. Um milhão de reais para cobertura de cada quadra. Uma cobertura de uma quadra, qualquer pessoa que mexe com qualquer obrinha sabe que uma cobertura de uma quadra não custa um milhão de reais. Um milhão de reais você vai construir um ginásio esportivo oficial. Eu estou construindo um agora no Ibelga, que eu não me lembro o valor aqui, mas está quase para me garantir aqui que não chegou um milhão de reais. Foi abaixo disso. E é um ginásio oficial. Então ele fez isso, nós protocolamos, ele não conseguiu liberar, ele não fala nisso. Ele apresentou uma agora para o campo de Rambler, também, acho que foi na mesma época, para a Olaria. Nós protocolamos, fizemos tudo, depositamos a nossa contrapartida, licitamos a obra, iniciamos. Ele não consegue liberar o recurso lá em Brasília. Não me pergunta por quê, não sei. Os outros deputados vão lá e conseguem liberar. Ele não conseguiu. E aí, na sexta-feira passada, eu estava no programa de rádio e antes do meu programa, ele estava lá fazendo um programa. E aí eu ouvi, eu estava por acaso ouvindo, estava no carro na hora, e ele dizendo que essas emendas, muitas emendas não saem, porque a prefeitura não apresenta a documentação. Muitas a gente não consegue apresentar, porque é uma pegadinha. e aquelas que a gente apresenta, nem todas são liberadas, porque falta vontade do deputado. Essa do campo de Ramblin, por exemplo, tanto nós apresentamos a documentação toda que o Ministério do Esporte liberou uma pequena parte do recurso para dar início. Quer dizer, se não liberou o recurso, o restante é porque falta diálogo, falta determinação, falta experiência, não sei o que que falta para o deputado liberar esses recursos. E, além disso, tem outras obras na cidade, por exemplo, ele apresentou uma para a rua Chico Mendes. O Edson esteve aqui no seu programa, já ouvi, e ele falou isso aqui. Ele apresentou ali uma obra que era para a obra de marítima, como é que é? De erosão marítima. Exatamente. Quer dizer, nós estamos a mil e tantos metros de altitude do mar. Então, quer dizer, foi uma emenda mal feita pelo deputado e aí ele não conseguiu liberar. Agora ele apresentou uma outra, nós já apresentamos a documentação, o Ministério pede documento, a gente manda, e estamos esperando o deputado liberar os recursos. Mas não adianta o deputado botar um banquinho na praça e dizer que vai resolver tudo ali. Outro dia eu estava vendo uma reportagem dizendo que o hospital do câncer saiu graças ao banquinho que ele botou na praça ali. E eu tenho lá foto do evento, meia dúzia de pessoas, se fosse assim, resolvia todos os problemas de Friburgo com banquinho na praça. Outra coisa, ele fez um jornal agora, botou aí na rua, ele está pegando obras que são de outros deputados e botando no jornal dele. tem uma obra de recuperação da Praça das Colônias, é uma emenda do deputado Fernando Lopes, eu trouxe aqui, olha, até anotei aqui na capa do... na capa aqui do... Olha só, o convênio 78-82-43-2013, emenda do deputado Fernando Lopes no valor de R$ 496.800,00, uma contrapartida do município de R$ 43.200,00, já teve um repasse do Ministério do turismo de R$ 248.800,00, que é 50% do valor da emenda. Emenda do deputado Fernando Lopes, que é um dos deputados que mais botou recursos em Friburgo até hoje. Isso, cuidando de estrada, na época, com o vereador, um deputado que já nos ajudou muito na nossa cidade. O deputado está colocando isso na revista dele. Eu não entendo que política é essa, que mandato participativo é esse, que ele disse que o mandato é participativo, tem que discutir com a população, e na hora de um voto, de um impeachment, que era para a população, o Brasil inteiro e grande parte do mundo assistindo, o deputado não seguiu a vontade popular de Friburgo, não ouviu a população seguindo a regra do mandato participativo, nem sequer citou o nome de Nova Friburgo, lembrou do zumbi dos Palmares, que talvez se você perguntar à população de Friburgo, nem 10% sabe quem foi zumbi dos Palmares, enfim, e não lembrou da cidade natal, não lembrou da cidade onde ele teve mais de 50% dos votos. E aí, Zuri, vai para a rua me criticar, dizer que o governo não avança, quer dizer, nós poderíamos estar avançando muito mais se nós estivéssemos trabalhando junto os deputados. Logo no início do meu mandato chegou uma emenda do deputado aqui em Friburgo, de uma patroa ou um trator e um caminhão, alguma coisa, para a área da agricultura, eu botei em frente à prefeitura e botei uma faixa lá agradecendo. Era uma parte dele e uma parte do senador Dornelis. Eu botei uma faixa lá agradecendo, como faço em outras obras também, do deputado Hugo Leal, a pista de skate, e outros deputados, Fernando Lopes, outros deputados que têm nos ajudado. Eu sempre faço isso. Então nós poderíamos estar trabalhando junto pela cidade e politicamente cada um traçava seu caminho. O período eleitoral está chegando aqui. Daqui a pouco nós estamos aí discutindo as eleições. Aí sim, é hora da gente ir para a rua, cada um apresentar sua proposta, suas críticas, seus projetos. Mas nesse momento nós teríamos que estar trabalhando por Nova Friburgo e infelizmente eu não estou tendo ajuda dos deputados. O que ele tem colocado como deputado federal para Nova Friburgo é muito pouco diante daquilo que ele tem de emendas parlamentares e diante da votação que ele teve em Nova Friburgo. Ele teve 50% dos seus votos aqui. Se ele estivesse colocando 50% das suas emendas para a saúde do nosso município eu não tenho dúvida de dizer que a saúde do nosso município hoje seria bem melhor e eu nesse momento estaria aqui agradecendo o deputado pelas emendas que estava somando muito. Infelizmente eu não posso fazer esse agradecimento. Posso dizer que tem emendas dele para o município poucas foram liberadas e a maioria delas são pegadinhas. Não só para mim mas para a população cair e achar que o município não está trabalhando que o município não quer. Então estou à disposição para ir para Brasília com os vereadores. Se vossa excelência como vossa senhoria quiser um dia comigo a Brasília acompanhar ela a ver eu vou no gabinete dos 43 deputados do Rio de Janeiro. Dos 43? Eu tenho protocolo de todos inclusive do deputado aqui de Nova Friburgo e eu tenho lá protocolo não só pedindo obras pedindo obras de encosta como também documentos protocolando pedindo a liberação dos recursos de emendas que ele colocou para Nova Friburgo e que não foram liberados até hoje. Eu tenho isso protocolado pela assessoria deles e algum até por ele mesmo porque já houve oportunidade de eu falar diretamente com ele no gabinete e ele mesmo protocolar esses documentos. muito bem mais do que o desabafo agora o prefeito está um pouco mais aliviado eu percebo que ele já está assim um pouco mais tranquilo porque essa questão o estava incomodando ficam as informações também da principal autoridade municipal prefeito Pedro Rogério Vieira Cabral tecendo comentários acerca do relacionamento com ambos os deputados que também tem espaço aqui no programa Cidade Real nós entendemos que do outro lado da tela tem vida inteligente e você que nos assiste que nos prestigia com carinho da sua audiência forma o seu juízo de valor recebemos aqui o deputado estadual Anderson Nogueira agora o prefeito municipal em outra ocasião possivelmente o deputado federal que não pôde comparecer na data que havia sido agendada para sua participação também prestando as suas informações e na realidade eu particularmente entendo que todas essas informações devem servir de base para escolha do seu voto quer seja nessas eleições ou nas próximas daqui a dois anos o voto é o momento da escolha dele não cabe recurso eliminar ou mesmo julgamento em segunda instância é um momento sagrado universal e que deve ser preservado dessa forma até porque voto não tem preço tem consequência escolha sempre aqueles candidatos que representam um plano de governo para a cidade e não um plano de poder sobre a cidade esta é a diferença que o programa Cidade Real tenta esclarecer contribuindo com informações como agora o prefeito aqui por um bom tempo discorreu acerca dessa relação entre as autoridades municipais e aí englobando evidentemente a Câmara Municipal o deputado estadual e o deputado federal muito bem depois do intervalo já retornaremos abordando aqui as suas participações que chegam em profusão durante os nossos reclames o ilustre secretário municipal de comunicação companheiro Bruno Maier vai assessorar o prefeito até porque ele também se coloca na honrosa condição de personal stylist muito bom de sua excelência corrigindo um ou outro detalhe no seu posicionamento e no seu figurino eu tenho certeza que eu serei devidamente arguído sobre essa questão mas trata-se de um indicador de audiência depois do intervalo retornaremos com a sua participação não saia daqui afaste-se do seu controle remoto a Estam fechaduras e cadeados é uma das principais indústrias do mercado brasileiro e mantém constante aprimoramento de seus produtos a fechadura residencial da linha Classique é um dos destaques da Estam disponível no acabamento cromado esta linha pode ser usada em todos os ambientes da sua casa você encontra cadeados e fechaduras Estam em uma loja bem perto de você acesse stan.com.br e conheça a nossa linha completa de produtos Estam a confiança é o nosso segredo Valorizamos a vida desde o início e nos últimos 20 anos fizemos muitos amigos dentro e fora da empresa criamos o SAF Assistencial o SAF Plus o Clube de Descontos o Memorial e agora o SAF Pet sempre com um único objetivo apoiar a você nos momentos difíceis e também nos felizes graças a sua confiança estamos comemorando 20 anos de vida SAF o seu amigo de todas as horas programa Cidade Real credibilidade imparcialidade informalidade e um toque de bom humor nas noites de segunda-feira desta vez recebendo conforme combinado o retorno do prefeito municipal para prestar esclarecimento sobre a administração pública além de ter este dever como agente público o cidadão também tem esse direito até porque é quem paga a conta então precisamos sempre ter informações quaisquer que sejam mesmo daquelas questões que representam dificuldades e que precisam evidentemente da atuação mais firme de todas as autoridades que tenham compromisso por delegação do nosso voto em defender os interesses de Nova Friburgo até porque Nova Friburgo é o que nos une perfeito vamos começar a sabatina e aí durante as respostas sua excelência poderá evidentemente discorrer sobre os assuntos inicialmente vamos aqui selecionar as participações que não são poucas de muito bom já começa aqui tendo uma pequena dificuldade vamos retornar aqui a caixa de entrada do nosso e-mail ok participação internet um pouco lenta muito bem de Marcondes do centro que se coloca sobre a insatisfação dos usuários da rodoviária urbana um tema bastante polêmico pergunta se o prefeito vai manter o espaço como está e ignorar a opinião da população não foi muito dinheiro gasto por nada os usuários estão tendo que pagar duas passagens veja bem Marcondes a integração na época que ela foi feita pelo prefeito Herói do Bendimelo uma rodoviária fechada excelente naquela época não existia cartão eletrônico hoje existe o cartão eletrônico que todos nós hoje as pessoas do interior os aposentados todo mundo usa um cartão para ir no banco para sacar o dinheiro então hoje tem facilidade do bilhete eletrônico e você pode fazer o que você fazia dentro da rodoviária em qualquer lugar da cidade e além disso havia também uma própria solicitação da justiça aqui do nosso município pedindo a abertura da rodoviária e a integração ser feita em qualquer lugar do nosso município havia uma solicitação muito grande da população com referência ao trânsito na rua 7 que a entrada e saída dos ônibus os passageiros chegam descem e sobem pela mesma porta do ônibus às vezes os ônibus levavam 15, 20 minutos com isso formava ali uma fila de ônibus na rua 7 uma dificuldade muito grande então tomamos a decisão que já era necessária de abrir a rodoviária se transformar aquela linha numa estação livre e fizemos os pontos de ônibus hoje o trânsito melhorou muita coisa ali tem recebido elogios todos os dias e temos também recebido algumas reclamações do pessoal dizendo ali de uma cobertura para ligar a rodoviária ao ponto de ônibus o que eu entendo a necessidade cobrei isso dos meus engenheiros dos meus arquitetos no período que estava fazendo a obra não foi possível fazer um aditivo para fazer essa obra mas já solicitei e vamos fazer já estamos estudando ali como fazer uma obra para cobrir as pessoas saírem da rodoviária chegar no ponto e ampliar mais os pontos para que as pessoas não peguem chuva então já estamos vendo isso as pessoas estão reclamando ali de banco embora nós mantivemos ali todos os bancos que tinha na rodoviária o pessoal está solicitando mais vamos colocar mas a grande verdade que ficou bonito é um espaço novo dando uma cara nova emendando ali a rodoviária unindo a rodoviária a nossa praça que é muito bonita então embora temos algumas críticas mas temos hoje muito mais elogios e as demandas que foram surgindo nós vamos vendo e tentando resolver uma por uma até atender toda a solicitação da nossa população participação de Helena Santos de Olaria diz que está com seu pai há seis meses esperando uma cirurgia de hérnia ele está na fila e até agora não foi chamado se o prefeito tem informações a família não tem condições financeiras de pagar pela cirurgia nós temos essa dificuldade no hospital realmente isso é uma coisa que vem de anos e existe realmente uma fila ali e essa fila às vezes ela não anda muito por que Zuri? porque tem tem a fila mas chega as emergências e a emergência sempre entra na frente da fila embora nós já fizemos alguns mutirões na área de ortopedia por exemplo nós fizemos um mutirão e resolvemos muitos problemas da cidade mas existem alguns problemas ali que a gente vem tentando resolver e ainda não obtivemos o sucesso para resolver de vez mas é uma luta que nós vamos continuar batalhando para melhorar cada vez mais Participação de Juliana Guiardi Olaria Olá, boa noite Gostaria de saber qual a previsão para a inauguração do tão esperado hospital do câncer quem vai gerir tal nosocômio nosocômio é muito bom o poder público estadual ou será terceirizado grata pela atenção e parabéns pelo programa Boa pergunta Juliana esse hospital ele está sendo construído com recurso federal com desapropriação parte desse recurso do governo do estado portanto ele vai se chamar hospital estadual de oncologia de Nova Friburgo então ele vai ser gerido pelo estado ou terceirizado através do estado não tem nenhum recurso do município nem vai ser gerido também pelo município e a previsão dessa obra ficar pronta é este ano estamos torcendo para que isso aconteça até porque vai nos aliviar de um grande volume de recursos que nós gastamos hoje levando pacientes para o Rio de Janeiro que já sofre tanto com a doença sofre com essa viagem longa todos os dias então esperamos realmente que essa obra fique pronta até o final deste ano participação do querido amigo médico doutor Leonardo Eyer médico do CTU do Hospital Municipal Raul Sertã figura das mais carinhosas simpáticas sinceras e competentes Zuri para variar ótimo o programa parabéns ao prefeito pela transparência o CTU do Hospital Raul Sertã funciona muito bem como um dos melhores do estado pode acreditar possui uma equipe de plantão permanente de 24 horas composta de dois cirurgiões cinco clínicos três pediatras dois ortopedistas além de um médico do CTI e cardiologista na unidade coronariana contando com laboratório tomografia raio-x banco de sangue além de uma excelente equipe de enfermagem todos com alto grau de comprometimento com os pacientes portanto em relação às emergências médicas tanto clínicas como as cirúrgicas Nova Friburgo está muito bem em relação a um cenário catastrófico da saúde no país seus comentários Leonardo um grande médico um grande exemplo do nosso município tem que agradecer antes de agradecer a sua fala agradecer aqui pelo grande médico pelo grande trabalho que o senhor faz no Raul Sertã assim como outros tantos médicos bons que nós temos na nossa cidade mas realmente é isso nós temos um hospital aqui com problema sim mas o nosso hospital hoje ele ainda é modelo para o estado do Rio de Janeiro com referência aos próprios hospitais estadual federal e municipal do Rio de Janeiro portanto temos melhorado muito hoje o que ele colocou aí é verdade nós temos uma equipe muito boa eu vim agora há pouco daqui estava participando de uma reunião com o Conselho Municipal de Saúde a gente estava discutindo justamente isso o avanço que nós tivemos de 2013 até agora foi o maior investimento da Prefeitura foi na área de saúde nós aplicamos 65% a mais na saúde do que nós recebemos em 2013 nós colocamos 400 servidores a mais na saúde do que tinha em 2013 quando nós pegamos isso considerando médico, técnicos e enfermeiro então investimento da nossa parte na saúde tem tido tanto que nós estamos aí aplicando cerca de 40% do nosso orçamento na saúde então eu agradeço doutor Leonardo muito obrigado pelo seu carinho e estamos aí sempre à disposição para melhorar porque não é porque melhorou que posso dizer aqui que está bom precisamos melhorar muito ainda existe essas filas de cirurgia que isso é um horror para nós também sem dúvida quando alguém liga para o meu gabinete eu tenho que estar ligando para o hospital o que nós queremos é ter um hospital todo organizado que você possa marcar sua ficha pela internet é isso que nós queremos e é para isso que nós estamos trabalhando o Rafael tem dado assim seu suor pelo hospital junto com a sua equipe Rafael secretário municipal Rafael secretário municipal temos uma equipe hoje que não é uma equipe política é uma equipe técnica porque a saúde ela tem que funcionar tecnicamente para que a gente possa dar uma resposta positiva para a nossa população doutor doutor leonard 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 eier que é uma figura das mais conhecidas especialmente junto ao sexto grupamento de bombeiros militares exatamente onde teve uma atuação destacada no comando da unidade de atendimento de emergência figura doce extremamente competente e que peço doutor leonard o seu comparecimento quando possível também aqui no nosso estúdio porque o bichinho do volta a atacar algumas figuras presentes aqui neste momento cuidado que o secretário vai pedir direito de resposta exatamente participação da querida Letícia do Cônigo prefeito no Cônigo os moradores da rua Marechal Rondon logo depois do antigo somboate estão esquecidos os carros abandonados nunca receberam também a visita de agentes da Deng o que pode ser feito por esses moradores quem foi a pessoa? Letícia olha Letícia vou cobrar dos meus secretários porque o pessoal os agentes de Deng embora seja uma equipe pequena nós estávamos agora com um projeto de aumentar mandamos um projeto para a Câmara Municipal solicitando a contratação de mais 60 agentes de IDEMI que são os agentes da Deng e a oposição infelizmente não aprovou esse projeto mas mesmo assim eu vou cobrar do pequeno número que nós temos eu acredito que eles tenham feito alguma visita e a senhora não viu mas mesmo assim eu vou cobrar deles e vou cobrar também do nosso secretário de Ordem e Mobilidade Urbana para ver a questão dos carros abandonados fica aqui o meu compromisso de estar cobrando isso a partir de amanhã participação do querido Cezinha Simpatia conhecido pela alcunha de Paulo César o apelido prevalece é o nome ele que é uma figura sensacional grande e ilustre membro do cenário sambista de Nova Friburgo excelente jogador de futebol de salão boas épocas aquelas ótimo ator e telespectador assíduo do programa Cidade Real boa noite nobre Zuri gostaria de um esclarecimento do senhor Rogério Cabral no que diz respeito a integração dos coletivos da FAO Real com o fim da estação de integração ficou determinado que os usuários podem fazer a integração em qualquer ponto de ônibus desde que o mesmo tenha o cartão da RioCard desde o ano de 1989 essa integração era feita mediante o pagamento com espécie ou seja vale de transportes agora a empresa determina que a integração só pode ser feita para quem tem o referido cartão não houve tempo hábil para que todos os usuários adquirissem o tal cartão e por isso quem paga a passagem com dinheiro fica impedido de fazer a integração o senhor prefeito acha isso justo e correto? Olha Paulo César eu discordo de você dizer que não tem tempo até porque o cartão já existe aqui desde os antigos donos da FAO enquanto era FreeCard depois do FreeCard passou por RioCard mesmo depois que a gente começou a mexer na obra da rodoviária teve cerca de 60 dias para que as pessoas fizessem o cartão e a integração às vezes as pessoas dizem assim mudou alguma coisa não mudou é porque antes por exemplo você saia do cônigo você estava indo para a rodoviária você não ia pegar o próprio ônibus da rodoviária voltando para o cônigo senão você não sairia do ônibus a partir do momento que você saísse da rodoviária você teria que pagar uma nova passagem para você retornar então uma passagem de retorno ela sempre existiu e sempre vai existir e com relação ao cartão eu acho que a pessoa tirar um pequeno tempo e ir lá fazer seu cartão com isso o município vai ter um controle no ano que vem no momento da gente dar o reajuste da passagem nós vamos saber quantas pessoas andaram pagantes quantas gratuidades teve isso vai ficar muito mais fácil o poder executivo o poder legislativo fiscalizar e a população pagar uma passagem justa também participação da querida Juliana que não satisfeita retorna com outra questão prefeito o senhor está se queixando de não poder contratar funcionários para a saúde pública porque a câmara vetou o seu projeto pergunta por que o último concurso público não contemplou a área da saúde por que não haverá concurso para a área da saúde no seu governo os concursados de 2007 vão virar estatutários ou permanecerão seletistas boa pergunta eu acabei de falar isso agora numa reunião lá no conselho municipal de saúde agora há pouco por que nós não fizemos o concurso para a saúde vocês acompanharam a campanha do governador pesão na época aqui e houve um compromisso dele comigo e com a cidade da gente tentar estadualizar o hospital Raul Sertã e tirar esse gasto que o município tem com um hospital que não é um hospital municipal na verdade ele é municipal de nome mas ele é regional no atendimento então nós tínhamos um TAC com o Ministério Público e a gente tinha que fazer o concurso público num acordo com o próprio Ministério Público nós resolvemos fazer um concurso para a Prefeitura e um outro para a saúde fizemos o da Prefeitura para tentar ver a resposta do Governo do Estado infelizmente chegou-se a crise nacional a crise pegou diretamente o Governo do Estado não foi possível fazer isso tanto que nem a UPA o Governo do Estado consegue nos pagar e nós concluímos o concurso da Prefeitura e agora já demos já demos início a um concurso específico para a saúde devido ao ano eleitoral esse concurso não vai poder sair agora mas nós já vamos encaminhar toda a proposta do número de pessoas o número de vaga para que setor é e no início do ano que vem com certeza esse concurso será feito específico para a área da saúde participação via aplicativo da TV Zoom sensacional de Maria Helena Prefeito o senhor participou do Governo da doutora Saudade Braga observação na época o senhor fazia parte do mesmo partido sim fazia parte fui presidente da Câmara ajudei o vereador cigano lá como líder do Governo em tudo que pude até porque papel do vereador se ele tiver que ser oposição ele pode ser mas tem que ser oposição à proposta então tudo aquilo que a prefeita mandou na época e eu entendia que era bom que era para ajudar o município eu votei a favor alguma coisa eu discordei como por exemplo o cancelamento que ela tentou anular o concurso de 99 eu fui contra naquele momento mas não adiantou foi uma decisão dela então aquilo que eu pude fazer para ajudar ela enquanto prefeita na época eu fiz e é o que eu esperava do filho dela e do partido agora que eu sou prefeito infelizmente isso não está acontecendo mas faz parte da política também vamos registrar algumas participações por WhatsApp porque já tem reclamação do telespectador me questionando se eu lerei somente as participações por e-mail não abordaremos aqui todas as participações pelos nossos canais de interatividade inicialmente participação de vou tentar de Rosiane de Olaria o concurso realizado foi no modelo estatutário e os funcionários de outros concursos como ficarão? olha essa é uma questão que nós estamos discutindo com a Câmara de Vereadores nós temos um estatuto hoje que ele é um estatuto que traz muitos benefícios para o nosso servidor e se nós tivermos que colocar todos os servidores do município dentro do atual estatuto a Prefeitura de Nova Friburgo ela entra em falência entre 5 e 10 anos no máximo nós contratamos uma empresa que fez um estudo actorial e esse estudo comprova isso portanto nós estamos discutindo isso com a Câmara de Vereador porque para a gente beneficiar os servidores que estão fora do estatuto hoje nós temos que fazer um ajuste no estatuto e para fazer esse ajuste vai ter perca para o pessoal que estão mais antigos então é uma discussão que como eu acabei de falar agora há pouco o vereador precisa ter conhecimento de causa para poder votar e a gente precisa discutir isso com o servidor não é uma questão simples que o prefeito manda e a Câmara aprova ou o prefeito manda e a Câmara reprova essa é uma discussão que tem que ser com muita consciência junto do Poder Executivo Poder Legislativo e principalmente com o sindicato e os servidores participação de é importante sempre a identificação nas participações por WhatsApp de Marcelo de Conselheiro Paulino temos evidentemente o registro do número do seu telefone mas o seu nome também é igualmente importante prefeito Rogério Cabral você fala mal do deputado Anderson e tal por que não fala isso olho no olho aceita o debate prefeito quando vai ser para não polemizar e avançarmos o prefeito já tratou dessa questão aqui durante o programa demoradamente se você não conseguiu acompanhar esse trecho sugiro buscar uma reprise para justamente verificar a abordagem que sua excelência fez acerca dessa questão boa noite parabéns pelo programa sou Silvinho de Conselheiro Paulino muito obrigado amigo você um grande parceiro figura das mais destacadas no sexto distrito e gostaria de perguntar para o senhor prefeito o seguinte no seu programa de governo o senhor prometeu uma UPA em Olaria e uma UPA em São Geraldo por que ainda isso não foi cumprido rapidamente senhor prefeito primeiramente eu não prometi de fazer eu prometi de lutar para fazer tanto lutei que eu consegui aprovar no primeiro momento uma UPA Polaria que graças a Deus não iniciei essa obra porque hoje se não hoje seria mais um elefante branco dentro da nossa cidade toda dificuldade o governo federal entrou mudou toda a regra do governo federal então por isso nós estamos hoje com muita luta mantendo a UPA de Conselheiro Paulino como eu disse e estamos fazendo investimento no hospital fazendo reforma agora está começando a obra do telhado porque não adianta você reformar o hospital inteiro e não trocar o telhado isso já foi feito várias vezes estamos começando a obra do telhado empresa boa empresa de Nova Friburgo vamos iniciar agora uma licitação para lavanderia e uma licitação também para o setor ali onde era ortopedia que são mais trinta e poucos leitos e isso em breve está sendo licitado vamos trazer grandes benefícios e melhorias do nosso hospital Raul Sertana participação de Gelson da Vilagem prefeito vossa excelência disse que não tem recurso para investimentos mas como explicar os altos salários pagos a alguns servidores como mostrou o portal da transparência olha Gelson o portal da transparência ele não abriu só aquele dia só as pessoas acompanhar e vão ver que o que sai no portal da transparência é o que acontece na prefeitura e aquele salário alto que vocês identificaram logo assim que nós lançamos foi no mês que juntou ali décimo terceiro do servidor férias dobra e foi de médico então isso às vezes acontece às vezes o médico ele faz um plantão às vezes o médico entra de férias ou acontece qualquer problema de saúde ele entra de atestado a gente precisa contratar pela emergência um médico que já trabalha e isso gera dobra dos médicos mas você pode verificar que isso diminuiu foi o único mês e tem a justificativa dentro do próprio portal da transparência que ali tem todas e qualquer informação sobre qualquer contrato do município também Zuri é uma coisa que eu tenho honra hoje de ter conseguido fazer hoje Nova Friburgo é uma cidade de transparência que de qualquer lugar de qualquer lugar do mundo você pode entrar e verificar as contas do município todos os contratos de serviço de obras que são feitos no nosso município através do portal da transparência enquanto vereador presidente da Câmara eu fiz na Câmara Municipal e tive a honra de fazer agora enquanto prefeito participação feminina do bairro Ipú e que eu gostaria que houvesse a devida identificação que coloca o seguinte prefeito gostaria de saber porque se construiu mais um banheiro num valor de 48 mil reais embaixo do viaduto se já existe um não seria menos oneroso reformar o que já existia tem dois e não tem nenhum detalhe dinheiro pago com o meu imposto sendo jogado no lixo e ela a telespectadora coloca o seguinte eu gostaria de fazer esse registro conto com a imparcialidade de vocês para que o senhor prefeito responda essa pergunta pois isso me envergonha querida a imparcialidade é uma das características do programa Cidarial e vamos responder aqui com todo o carinho é uma demanda muito grande tanto da feira aqui da Campesina na rua da Campesina quanto também da feira de Olaria a feira de Olaria ainda não conseguimos arrumar um espaço para fazer os banheiros ali para atender a população em dia de feira tanto os feirantes quanto a população que por ali estão tem necessidade de ter banheiros e foi um compromisso também que nós assumimos na campanha de estar resolvendo essa questão do banheiro aqui na feira da Avenida Campesina o banheiro que existe debaixo do verduto a gente não consegue manter aquele banheiro limpo ele é invadido sempre ali pelas pessoas de rua que dormem por baixo do verduto já reformamos diversas vezes e não conseguimos manter ele limpo portanto esse banheiro ele foi feito exclusivamente para atender os feirantes e pessoas ali que vem para a feira não foi um banheiro de custo alto de 40 e poucos mil reais como você mesmo disse e nós só estamos esperando concluir aquela obra de contenção do rio para que a gente pudesse pavimentar a rua inaugurar a rua com o banheiro atendendo o pedido dos feirantes e já estamos também estudando uma forma de atender os feirantes de Olaria ou através de banheiro público que não é uma coisa muito indicada porque você depende de caminhões que estão entrando para fazer a limpeza e em dias de feira você não consegue entrar com o caminhão lá dentro de Olaria para fazer essa limpeza mas já estamos fazendo um estudo como resolver também isso lá dentro do bairro de Olaria Participação de Leonardo de Conselheiro Paulino Senhor Prefeito quando serão entregues os últimos apartamentos do condomínio Terra Nova? Olha Leonardo tem uma previsão não posso afirmar que está certo de ser entregue no dia 14 agora nós tivemos várias reuniões no decorrer da semana passada teve aqui o representante da Caixa Econômica Federal foi feita uma reunião junto com o nosso secretário de assistente social mas não depende do município os apartamentos ali dependem agora exclusivamente da Caixa Econômica do Governo do Estado e do Governo Federal a data está reservada pelo Governo do Estado e pela Caixa Econômica e pelo município mas nós estamos aguardando uma confirmação do Governo Federal houve mudança de ministro houve mudança do presidente da Caixa Econômica Federal e a Caixa é o principal autor foi quem botou dinheiro nessa obra portanto previsão dia 14 esperando uma confirmação participação do querido amigo companheiro Eric Sinigali figura das mais conhecidas dos cestos de distrito e que reúne no seu gabinete do lanche ou seja sua bomboniere figuras ilustres sempre para uma resenha no final das tardes início das noites boa noite senhor prefeito após quatro anos é com tristeza que envio a mesma pergunta de sempre quando as obras do loteamento Santinês próximo ao Bar Tauru serão concluídas obras licitadas com verbas liberadas em sua totalidade o prazo de conclusão expirou há dois anos atrás será que o legado dessa obra cairá sobre o próximo governo meu sincero respeito e meu cordial boa noite um forte abraço companheiro olha Eric você que é uma pessoa inteligente sabe tudo da obra você deve saber também que essa obra não é uma obra municipal ela é uma obra contratada pelo governo do estado com recurso federal recurso do governo do estado e que o país entrou nessa crise e essa obra acabou parando agora ali não tem recurso do município o que tem ali é uma ação nossa já fiz reunião com você na comunidade já pressionamos o governo do estado e estamos nessa pressão cobrando o governo do estado cobrando o governo federal a continuidade não só dessa obra como tantas outras que temos no município que a gente vem lutando pela sua conclusão então você tem conhecimento disso que eu sei que você tem não é uma obra do município é uma obra do governo do estado com recurso federal participação do querido Cleiton Garcia conhecido pela alcunha de bonitinho boa noite senhor prefeito a sua vice na última campanha provavelmente será a sua adversária no próximo pleito onde e por que se deu esse rompimento será que a cidade tem a ganhar com essa divisão olha Cleiton até hoje ninguém me viu nem em rádio nem em televisão fazer nenhum comentário contra a vice-prefeita uma pessoa que nós fizemos uma campanha uma campanha bonita uma campanha limpe ela teve a oportunidade de trabalhar como secretária de governo teve a oportunidade dentro do governo de tomar decisões eu viajei para o Japão naquele curso sobre o desastre aqui na cidade deixei ela assumindo o meu lugar mas ela tomou a decisão de sair do governo foi uma decisão que ela tomou dela e eu não tenho nada aqui não quero ficar aqui falando foi uma decisão da vice ela tomou esse caminho acho que mais no momento quando eu contingenciei os recursos porque ela chegou a reclamar isso comigo pessoalmente que nós não poderíamos contingenciar os recursos do município que isso seria uma centralização dos recursos se eu não faço aquilo naquele momento talvez hoje eu não tivesse com a folha de pagamento em dia eu não estivesse asfaltando as ruas da cidade como estamos entregando novas creches novas escolas portanto foi esse controle sobre o contingenciamento com uma equipe de secretários que fez com que Friburgo avançasse tanto e ganhasse a credibilidade que nós temos hoje a nível de Estado portanto acredito eu que deva ter sido isso que a vice se afastou e vamos ver o que acontece pela frente a política vem aí eu sou um pré-candidato hoje ela também é e se for do destino nós vamos nos encontrar aí futuramente em debate discutindo mas acredito que a gente vai estar discutindo aí uma política a favor do nosso município se depender de mim a discussão vai ser essa sempre a favor de Nova Friburgo participação de Débora do Cascatinha senhor prefeito a saúde está de mal a pior há muito tempo só agora que a sua pessoa quer resolver a impressão que dá é que quer mostrar serviço para se reeleger e a Débora coloca o seguinte quero minha participação ao vivo e acrescenta participar desse programa é perder tempo pois só leio os elogios absurdo querida me parece que você começou a assistir o programa nessa edição você não conhece a trajetória de mais de oito anos do programa Cidade Real eu lhe convido inclusive para entrar no site da TV e assistir todas as centenas de outras edições que você certamente observará que está equivocada e ela acrescenta o seguinte prova que inclusive estou lendo a sua participação na campanha o prefeito dizia que era para resolver e foram poucas coisas resolvidas aliás quase nada o que o senhor tem a dizer sobre isso? Primeiro Zuri eu quero dizer que a resposta já está aí tem gente que critica por criticar não acompanha não vê o que está acontecendo nos programas nem na cidade e aí critica e aí está a resposta já para a Débora mas eu vou responder ela também ela mesmo já começou a fala dentro dizendo que a saúde é um problema de anos e anos é um problema antigo da nossa cidade e que nós estamos buscando solução para resolver só que a saúde não é simples de resolver eu disse aqui que nós estamos aplicando 65% mais de recursos na saúde que eu contratei mais de 400 pessoas e vamos lutar para melhorar mas saúde não se resolve com tanta facilidade senão os outros governos também teriam resolvido e eu peguei uma cidade Débora com muita dívida são mais de 200 milhões de dívida o que eu paguei em dinheiro vivo de dívida de governos anteriores se eu tivesse aplicado na saúde com certeza hoje a saúde não vou dizer que estaria 100% mas estaria muito melhor do que está ainda são mais de 40 milhões de reais pago de dívidas de governos anteriores participação já na reta final do programa as participações não param de chegar aqui no nosso notebook até porque através do whatsapp nós não temos esse controle mas vamos avançar até quando for possível participação de a internet hoje está lenta e aí realmente até que a gente consiga aqui avançar participação prefeito o senhor disse que precisa enxugar a máquina pública mas tem mais de 600 nomeados para cargos de confiança não acha que deveria se começar a redução por aí enquanto eu vou tentar identificar quem participou na verdade nós temos 1.079 cargos aprovados de confiança desses 1.079 nós temos aí não sei em torno de 600 um pouquinho mais um pouco menos desses 600 eu posso te garantir que grande parte deles estão em cargo de nomeação como função de motorista trabalhador braçal atendente no hospital em escola em vários lugares por quê? até que a gente fizesse um concurso novo o contrato temporário tem um número aprovado pela Câmara Municipal chegou naquele limite eu não posso mais e além disso foi o único governo que mandou uma lei para a Câmara Municipal que é onde 40% desse número de cargos de confiança tem que ser concursados da Prefeitura portanto é valorizando o servidor 40% desse cargo são destinados aos servidores do nosso município isso eu não conheço nenhuma Prefeitura no Estado pode ser até que tenha eu não tenho conhecimento de nenhuma Prefeitura conhecimento que tenha esse número de cargos com o servidor e isso vai ficar para os próximos governos só a memória da Prefeitura daquilo que está sendo feito daquilo que está sendo preparado para os governos futuros participação já derradeira e as participações são números eu quero que os telespectadores entendam nós temos limitação de horário mas certamente essas perguntas que não forem atendidas hoje serão reservadas para uma próxima oportunidade mas ainda registrando a participação de Carla de Olaria boa noite quero perguntar ao senhor prefeito se ele tem conhecimento do mal que causa as pessoas ao decidir a vida delas sem consultá-las caso específico dos ônibus intermunicipais e da rodoviária e diz ainda porque anda descumprindo a lei do asfalto eleitoreiro olha Carla eu acho que se você analisar um pouquinho mais já que você mora em Olaria começando pelo asfalto era um sonho era um desejo era uma solicitação o que eu recebo de pedido de pessoas de Olaria para melhorar os asfaltamentos era um bairro que estava abandonado por anos muitos asfalto eleitoreiros foram feitos realmente em anos anteriores que ia lá e se pintava o paralelo com o asfalto hoje não você pode vir do centro até Olaria e tem um asfalto de qualidade o asfalto que nós estamos fazendo em Olaria é um asfalto de qualidade para durar anos para resolver o problema da Gustavo Lira da Presidente Varga e tantas ruas que nós fizemos e ainda vamos fazer no bairro de Olaria quanto aos ônibus interurbano era um absurdo que acontecia você não conseguia andar mais no Paissandu os ônibus da Emile 1 paravam ali ficavam 15, 20 minutos o motorista cobrando as passagens das pessoas acabou-se isso melhorou muito o trânsito da nossa cidade e é raro eu receber uma reclamação quando eu recebo de uma outra pessoa de fora que às vezes precisa mas todos os ônibus intermunicipais eles vêm sim ao centro da cidade eles só não passam mais pelo Paissandu mas eles vêm ao centro da cidade participação derradeira dos ilustres amigos Franciane e Rafael proprietários da pizzaria Tio Rafa que hoje comemorou com seus funcionários os primeiros 30 dias de funcionamento e fica situada ali próximo ao supermercado Tio Dong e ao centro educacional conselheiro que agradece o comercial 0800 nesse momento figuras simpáticas cordiais extremamente carinhosas telespectadores assidos do programa Cidade Real eu que fui convidado de surpresa para essa comemoração mas enfim e que coloco o seguinte já vamos encerrar amigo Olá Zuri meu amigo gostaria de saber do senhor prefeito que dias concursados de 2015 serão chamados o prazo para os professores assumirem é dia 1º de julho isso será cumprido gostaria de parabenizar pelo programa nós adoramos e também nós adoramos o atendimento de vocês na pizzaria muito obrigado pela pergunta e sim a gente já começa agora nos próximos dias hoje por exemplo eu já assinei uma liberação já vamos começar a chamar professores pessoal de apoio merendeira porque nós estamos inaugurando creches e escolas aí no decorrer desses meses então nós já vamos precisar agora chamar e até o dia 30 desse mês com certeza nós vamos estar chamando aí várias pessoas para cumprir para suprir aqueles contratos existentes e aí depois que nós colocarmos todas as pessoas para suprir os contratos e aí que nós vamos ver a disponibilidade dos recursos para a gente dar continuidade nos novos concursados para suprir outras vagas e outras demandas do nosso município então até o dia 30 com certeza prefeito nós precisamos encerrar eu quero contar com a compreensão dos telespectadores cujas participações não foram lidas porque a participação via linha telefônica nós temos como controlar agora por e-mail whatsapp foge do nosso controle e aqui eu ainda observo pessoas digitando novas mensagens certamente serão reservadas para uma nova participação uma nova presença do senhor prefeito aqui que não se exime de responder todas as perguntas como também a produção do programa na cidade real não se exime de fazê-las desde que sejam respeitosas não ofensivas e se alinhem com os interesses do município então tenho certeza que vocês entenderão o nosso limite de tempo prefeito queremos mais uma vez agradecer a sua presença sua participação seu compromisso a sua coragem em tratar determinadas questões e por último certa vez você quando aqui esteve indagado sobre a possibilidade de reeleição disse que você entrou na política pelos amigos e desta forma também não pretende sair dela por conta dos inimigos essa afirmação continua sendo verdadeira? Com certeza Zuri hoje eu posso dizer que sou um pré-candidato e só tem duas coisas que pode me tirar dessa reeleição ou Deus que aí não tem jeito ou a minha família chegar para mim e colocar como imposição ou a família ou a candidatura do contrário eu serei sim candidato por Nova Friburgo sou hoje um pré-candidato se meu nome for aprovado nas convenções com certeza eu serei até porque hoje eu recebo milhares de ligações pessoas me parando pedindo para dar continuidade nesse trabalho sério eu tenho sido um prefeito polêmico mas uma polêmica a favor de Nova Friburgo Minhas polêmicas todas são a favor da nossa cidade do desenvolvimento de Nova Friburgo e as pessoas que não viam isso no início do governo estão vendo agora então eu tenho empresários me pedindo isso é a população na rua é hoje lá na inauguração as pessoas me pedindo isso as pessoas estão vendo que no momento de crise Nova Friburgo continua avançando imagine se eu não tivesse pego a cidade com tantas dívidas e em seguida uma crise como essa como que Nova Friburgo estaria hoje? avançamos muito no turismo avançamos em todos os sentidos né então devido a essa satisfação da população e então meu nome está à disposição sou hoje um pré-candidato quero aproveitar para agradecer por mais essa oportunidade de estar aqui fazendo essa prestação de contas do nosso governo uma pena não ter mais tempo porque eu gosto de responder eu gosto de dialogar com a população recebo no meu gabinete todos que posso mas não consigo receber todos então estarei sempre à disposição se houver tempo antes da eleição houver oportunidade de você achar necessário aqui estarei para tirar as dúvidas responder tudo que for necessário para que a população não tenha dúvida sobre o que está acontecendo na prefeitura acho isso importantíssimo esse canal direto e essa oportunidade de estar respondendo aqui ao vivo e a cores todos aqueles que colocaram aqui as suas dúvidas muito obrigado estarei sempre à sua disposição à disposição aqui de toda a direção da TV Azul a população de Mourguense agradece penhoradamente sensibilizadamente a sua presença já estamos na provocação encerrando definitivamente os nossos trabalhos entendendo que mais uma vez cumprimos a principal proposta do programa Cidade Real prestar informações de utilidade pública microfone de mão querido onde está o microfone de mão está aqui muito bem televisão ao vivo é assim mesmo vamos ligar me parece que ok agora a bateria desse aqui até já acabou por conta dos acréscimos cumprimos a nossa finalidade a nossa missão de levar informação de utilidade pública agradecendo as presenças aqui do secretário municipal e dublê de personal stylet o querido Bruno Maier como também as presenças do amigo e irmão Carlos Fernando Xavier e sua esposa a querida Suzana Tosato que Deus e Santa Rita de Cássia nos proteja nos abençoe nos ilumine especialmente naquelas mentes que tem por obrigação e delegação do nosso voto defender os interesses da nossa cidade Nova Friburgo é o que nos une cuidem-se bem e até a próxima edição Programa Cidade Real Oferecimento STAM A segurança é o nosso segredo Pedrinco soluções concretas para a sua obra e águas de Nova Friburgo a gente faz você vive melhor este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom a gente faz a gente faz uma uma экранa milliards e o � a gente faz seja o a gente faz alguém faz